Gente abençoada, gente que brilha, gente que busca, gente que reflete a luz do Deus Eterno. Gente que busca, gente que deseja estar cada dia mais no centro da vontade de Deus, como sempre digo, pois se trata do melhor lugar. A minha alegria fica ainda maior nessa comunicação, com certeza, por reconhecer que Ele mesmo, o santo criador que sustenta o universo, por sua palavra que inspira, é, sua palavra que edifica, sua palavra que capacita o coração. E sei que esse momento pode muito bem representar cura, restauração, motivação, é, portas abertas, e até mesmo o que posso chamar de milagre em todas as áreas da vida. Pois o grande e onipotente, onisciente e onipresente, ele se manifesta, é invocado através dessa programação em nome de Jesus. E nesse dia, quanto tempo você já investiu em Deus? Viver sem ter tempo para Deus, anote aí, é viver ganhando perda de tempo. É seu irmão amigo, pastor Tidonin, que na inspiração dele, do Todo-Poderoso, se apresenta na condição de uma luva em suas mãos, para ficar nessa programação para a qual você acredita sua atenção. E vamos juntos, fazendo desse momento, uma refeição para a vida ficar do jeito de Deus. Isto é, muito melhor. Obrigado por você, mais uma vez, escolher essa estação de TV. Que Deus continue abençoando muitíssimamente sua vida. Esse programa acontece num oferecimento da Comunidade Brasil para Cristo de Vilhara, Santuário da Esperança, que está na rua Tapuia 672, ali ao lado do frigorífico Vale Verde, a 200 metros acima do Detran. Reuniões fervorosas na terça, às 15 horas, na quinta, às 20 horas. Sábado, às 8 da noite também, e aos domingos, duas reuniões para uma vida melhor, às 9 e meia e 19 horas. Esteja ali, tem sido um lugar maravilhoso, mais do que uma terapia para a alma, um lugar para você realmente receber renovo, motivação, inspiração, sabe? Aquele vigor tão necessário para o nosso dia a dia. Tanta gente tem frequentado ali, tanta gente congrega naquele ambiente, e relata do que tem significado para suas vidas, estar buscando a Deus naquele lugar. Podendo e querendo, o convite está na sua mão, a decisão é sua. Se sentes que há escuridão no seu caminho, lembre-se o que ele disse, Eu sou a luz. Se há mágoa em seu coração, lembre-se do que ele pede, perdoe até 70 vezes 7. Se há ansiedade na sua alma, ele ainda diz, Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Se há lembranças indesejáveis em sua mente, essa é a receita. Traga à memória coisas que lhe dão esperança. Se não sabes como ver seus sonhos realizados, eis a chave que ainda abre todas as portas. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Estas são pequenas dicas para uma vida melhor. Olha que interessante essa imagem. Uma vez eu li que, quanto mais tempo o vaso fica nas mãos do oleiro, mais esse vaso vai trazer em si das impressões digitais do oleiro. Não é interessante isso? Sabe, irmão, ou irmã, eu conheço muita gente, gente que fala muito pouco, gente que às vezes não fala nada, se jejua, se ora, ou até mesmo se lê dezenas de capítulos da Bíblia por dia, né? Porque tem gente que toca muito trombeta, olha, eu jejuo três vezes por semana, eu vou no monte três vezes por mês, eu leio cinquenta capítulos da Bíblia por dia. Olha, pode-se fazer tudo isso, com certeza, é recomendado. Mas, muitas vezes, o que uma mão faz, é interessante que a outra não saiba, mas que Deus, todavia, saiba daquilo que nós, de coração, estamos fazendo. E essas pessoas, que fiz referência, que nem sempre falam, ou nunca falam, daquilo que fazem, né? Se nota nelas, o que? Marcas. Marcas do Deus oleiro. Isso sem que elas falem. Olha, estão vendo marcas de Deus na nossa vida? Não, não, não. O oleiro supremo, Deus maior, procura barro disponível, para manifestar a sua boa, agradável, e perfeita vontade. Tire algumas conclusões, desta simples meditação, depois, você vai, me contar. Talvez, você se enquadre, na condição, desse vaso, que, hum, há tanto tempo, está nas mãos do oleiro. Mas, Deus, tem o seu tempo, e o seu tempo, é o melhor. Certamente, muitas marcas, que você traz, na sua vida, sem tocar trombeta, sem que os outros saibam, mas, estão vendo, que são, digitais, impressões, do Deus eterno. Isso é bom, isso é, maravilhoso. Pense nisso, e viva melhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu, coração, e me derramar, aos teus pés, mais perto, eu quero estar, Senhor, te adorar, com tudo que eu sou, e a ti render, glória, glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não vale um monte, adorarei a ti eu Canto gloria, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai E toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Dependência de Deus Uma vez um certo senhor, né Acompanhado por sua filhinha Estava subindo uma montanha É uma montanha muito alta E esse homem sugeriu Que a sua filhinha fosse na frente Filhinha, vá na frente Então a menina começou a fazer aquela subida Com muito entusiasmo, né Pois na verdade estava querendo mostrar ao papai Como era, ou como ela realmente era forte o suficiente O caminho, porém, se tornava cada vez mais íngreme, né Mais difícil, complicado E a menina, por isso, caía de vez em quando Mas a menina se mostrava corajosa Determinada, né Lamentava um pouquinho Logo se colocava em pé novamente E continuava subida Os espinhos começaram, o que? Asgaram sua roupa Feriram a sua pele Mas mesmo assim A menina não desistiu Continuava subindo a montanha Finalmente Não pôde subir mais De repente, levou um tombo cruel Então, chorando Se virou para o papai Ele a tomou nos braços E a levou assim Até o cune Daquela montanha Nunca Ele esperava Que ela conseguisse fazer Sozinha Ei Deus não quer Que você suba a montanha da vida Sozinho Solitariamente Toda a nossa experiência Nos ensina Que temos um grande amigo Um amigo Invisível Mas muito real Um amigo Que espera O momento Em que nós Conscientes da nossa fraqueza Da nossa dependência Da nossa carência dele Nos voltemos Para ele Em busca de proteção Em busca de auxílio Aquilo que ele Está disposto A nos conceder A nos dar A todo instante Tire suas conclusões Irmão Ou irmã Segurando Nas mãos de Deus Você vai até o cume Isto é Você vai Até o fim Mas não banque O bambambam O superman A mulher maravilha Não bata No peito Dizendo Eu posso Eu sei Eu sou imbatível Porque assim Você vai se dar mal Não vai chegar A lugar nenhum E depois Vai Lamentar Profundamente Que Deus abençoe E que estejamos Cada dia mais Entendendo Que podemos fazer Muita coisa Mas tudo não Dependemos daquele Que é o Todo poderoso Criador Dos céus e da terra Visite Comunidade Brasil Para Cristo Lugar de gente feliz Rua Tapuias 672 Na Vila Iara Um ponto de encontro Com Deus Obrigado Senhor Por esse programa Que está indo ao ar Por tudo que foi dito Que cada detalhe aqui Represente meu Deus Salvação Renovação E transformação O Senhor O Senhor Conhece cada um Sabe Onde agora A ferida Precisa daquele Bálsamo Que o Senhor tem A alma Que se sente Algemada Prisioneira Cativa Pode receber um Toque de libertação De tua mão Traga Refrigério Paz Alegria E transformação É o nosso pedido Porque assim Nós cremos Em nome de Jesus Amém Bem gente Vou me despedindo Obrigado pela atenção Amanhã se Deus quiser Estarei por aqui novamente Continue tendo um dia Muito abençoado Lembrando Segurando Nas mãos De Deus Assim Tudo vai Ficar muito Melhor Abração Obrigado pela atenção Tchau Tchau Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor